Boa tarde pessoal, tudo bom? Pessoal, a conversa de hoje vai ser sobre portões automáticos e uso de no-break. O que acontece pessoal? Tem uma discussão na internet sobre usar ou não no-break de onda senoidal modificada ou onda quadrada em portões automáticos. E aí uns dizem que não estraga, outros dizem que não estraga. Então pessoal, hoje nós vamos colocar uma padical nessa discussão. O que é pacífico? No-break, onda quadrada ou senoidal modificada em motores, por exemplo, furadeira, liquidificador, não é uma boa. Isso é pacífico, todo mundo já sabe por que. Você tem uma perda de eficiência, tem um aumento de calor, aquela coisa toda. Então é pacífico que a gente não pode usar esse tipo de motores no-break de onda quadrada. Certo? Ok. Uns vão defender que pode, que não pode. Tudo bem, cada um com sua crença. Eu mesmo já liguei motores de indução, ventilador em no-break e o no-break tocou bem, entendeu? E o motor funcionou direitinho, mas não é adequado. Com relação à central e ao motor de portão basculante ou corrediça, a resposta é curta e grossa e eu vou dar para vocês. A resposta é depende. Exatamente, pessoal, depende. E eu vou explicar para vocês por que. Eu tenho aqui uma placa da Jetflex, da PPA. Eu vou deixar o link aqui do lado para vocês. Vai ficar aqui no cantinho. E eu mostro o que eu fiz nessa placa. Eu fiz algumas modificações, porque tem alguns defeitos aqui. Ao meu ver, são defeitos de projeto mesmo. No momento que a PPA fez isso daqui, ela esqueceu alguns detalhes. Então eu fiz alguma melhorada, fiz umas modificações. Capacitores eu passei alguns para baixo, porque aqui aquece muito. Enfim, não vou falar muito dessa placa. Assista um vídeo aí que vocês vão ver por que eu fiz essas modificações. Quem conhece a placa vai estar estranhando esses dois itens aqui. Assista o vídeo que vocês vão entender. Na minha casa, eu uso o NoBreak mesmo, o de onda senoidal modificada para tocar o portão. E eu vou explicar por que neste caso pode e por que em outros casos não pode. O NoBreak que eu uso, eu vou deixar um vídeo aqui do lado também falando dele. É um APC 1500. Então vocês assistam o vídeo, vocês vão ver qual é o NoBreak que eu uso. Por que que neste modelo aqui pode usar? Vamos lá pessoal. Essa aqui é uma JetFlex da PPA. Então JetFlex, Triflex Connect, todas seguem a mesma linha. Vai depender do motor que existe nesse portão. Então você tem motores que são motores de indução. E tem motores que precisam de um drive para poder funcionar. Praticamente essa placa é um drive. Se o motor, se você olhar para a sua placa e ver que o motor tem simplesmente um relé ou dois relés que alternam mudando a direção do motor ou a polaridade do motor, Aí, este tipo de motor você não pode colocar NoBreak de onda quadrada ou NoBreak de senoidal modificado. Ele tem que ser senoidal pura. Certo pessoal? Para este tipo de portão. Agora para esta placa aqui, não precisa. E eu vou mostrar para vocês por que. Vamos lá pessoal. Primeira coisa, vamos olhar a entrada da placa. Nós temos aqui, aqui nós temos a entrada, certo? 110, 220, vai depender da chavinha. Se você olhar o circuito embaixo, vocês vão ver. Aqui vem, passa para este fusível, sai daqui, vai para uma ponte de diodo. Então as ligações dela estão diretamente nessa ponte de diodo aqui. Então essa ponte de diodo retifica, daqui ela passa para estes jogos de capacitores aqui, estes dois capacitores. E daqui, ou seja, já retificada, nós temos uma corrente contínua na faixa de 200 volts que passa para cá. E daqui elas são ligadas nestes IGBTs aqui. Então você tem essa tensão chegando no IGBT. E do IGBT, se você seguir o caminho, ele sai para os três fios do motor. Então o que acontece aqui pessoal? Nós temos um estágio de retificação e aqui nós temos uma corrente contínua chegando nesse motor. O que vai fazer variar a velocidade do motor é justamente os acionamentos desses IGBTs que vão acionar de forma sequencial esses três fios aí, em conjunto. E aí você tem como se fosse um passo do motor. Então isso aqui é um drive. É esse motor aqui que vai acionar de acordo com a frequência que ele vai ter de acionamento dos IGBTs. Essa frequência vai excitar o abominamento do motor e aí você tem a velocidade dele. Então veja só pessoal, para esse tipo de placa que você tem uma retificação, pouco importa se é onda senoidal pura, se é onda quadrada, se é onda modificada. Isso não vai fazer diferença, porque você vai ter uma retificação aqui na saída. Entenderam? Então para este modelo não importa ser senoidal pura ou senoidal modificada ou onda quadrada. Não fará diferença. Ele vai ter uma retificação na saída e ele vai trabalhar conforme a frequência dos IGBTs. Certo pessoal? Então para este tipo. Agora atenção, não é só a gente se limitar ao motor. Existem também algumas pessoas, como eu tenho aqui na minha casa, a instalação de uma trava. É a chamada trava dog. Eu vou pegar aqui para vocês verem. Eu tenho uma aqui, que era quando o portão era 220, depois eu passei para 110 e essa trava está aqui. Então é essa aqui, trava dog da PPA. Para quem tem essa placa, vai enfrentar um problema se colocar um nobrake de onda quadrada ali. O que acontece pessoal? Essa placa aqui, se a onda não for uma onda senoidal, você não tem a trava acionando completamente. Então ela aciona muito fraca e às vezes fica ainda metade do eixo ali. Aí nós temos um problema, porque se acionar o portão e a trava não recolher totalmente, o portão vai travar, o motor vai subir e aí nós poderíamos ter problemas. Pode quebrar a cremalheira, pode ter uma série de complicações. Então para quem tem essa trava, aí temos um problema com relação ao nobrake. Mas eu falo para vocês que tem jeito. Eu vou deixar o vídeo aqui também, do lado aqui para vocês verem. Mas eu fiz uma modificação nessa trava aqui, para que ela possa trabalhar com uma onda senoidal modificada ou mesmo uma onda quadrada. Então eu modifiquei essa trava, fiz um implemento nela e assim você consegue, na onda quadrada, trabalhar tanto com essa placa quanto com essa placa aqui. Então não há necessidade de você comprar um nobrake senoidal para este modelo aqui de equipamento. Então pessoal, o que eu queria passar para vocês. Antes de falar se pode ou não pode, se dá certo ou não, se queima o motor, estraga o motor ou não, olhem para o circuito. Vejam que tipo de circuito, que tipo de placa é a de vocês. É uma placa que se faz simples inversão de fio no motor? Não vai poder, porque a gente está falando de um motor de indução e que é ligado diretamente na tensão. Esse vai ter problema. Agora se é uma placa como essa, que trabalha como um drive, então recebe uma corrente aqui contínua nos GBTs, aí sim, esse tipo de portão você pode usar no break de onda quadrada, que não vai fazer diferença. Já que nós temos uma retificação na saída e ele trabalha aqui com uma corrente contínua, que é alternada só de acordo com o sequencial dos GBTs. Então para esse tipo de portão, são os portões mais modernos, você pode usar no break de onda quadrada, que não vai fazer diferença. E cuidado com a trava. Trava em portão elétrico, se ela for desse tipo de acionamento, somente por induzido, por uma bobina, como é o caso dessa trava DOG, se não fizer a modificação, se não alterar, ela vai dar problema no no break de onda quadrada, no no break de onda senoidal. Tá bom, pessoal? Então, o vídeo de hoje é esse. Um abraço e até a próxima.